Teve up em Caxias, Versa em Rio Grande, mas sabe onde é que eu tô? Eu tô em Garibaldi, pra entregar essa belezinha aqui, ó. Então, vamos ver quem é que vai tirar onda de Camaro. Vem comigo. Menina, que chique, hein? Não, vamos parar e vamos ver um pouquinho, assim, ó. Vamos admirar? Sabia que esse carro é teu? Sim. O que tá passando no teu coração? Fala ali pra eles. Sei lá, tô muito nervosa. Sei lá. Sei lá, agora vou dar jeito na minha vida, tipo isso? Com certeza. Vou sair do aluguel e meus quatro empregos, vou ficar só com dois. Então, quer dizer que esse Camaro vai te proporcionar um pouco mais de descanso? Descanso, é. Casa própria e descanso, é isso? Sim, descanso. Tu deve trabalhar bastante, né? Sim, quero ajudar meus filhos também, que eles precisam. Bete, que maravilha esse prêmio, né? Muito, foi muito legal, eu fiquei muito emocionada, adorei. É verdade que a tua filha dizia pra ti, mas nem foi tu que ganhou a mãe. A minha filha dizia pra mim, mãe, mas tu tá festejando o quê? Nem foi tu que ganhou. Mas só a gente sabe como é bom. Como é bom vender, né? Né? Eu já vendi 16 prêmios, 16 prêmios com esse, e fico muito, muito, muito feliz. Vai ficar com esse carrão ou vai ficar com dinheiro? Vou precisar do dinheiro. Tanto de coisa que tu pode fazer com esse dinheiro, como tu disse, vai sair do aluguel, vai ajudar os filhos, vai largar dois de quatro empregos, tua vida vai mudar. Vai. Trilegal Tchê, Garibaldi! Êêêê! 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 Obrigado.